Uma profecia que incomodou o inferno. Então você caiu no golpe da profecia, será mesmo? Olá pessoal, aqui com todos vocês para mais um vídeo. Para você que não me conhece, está chegando agora aqui no canal, eu me chamo Marcelo Rocha, sou um ex-pastor do sistema religioso, eu estive dentro desse sistema por mais de 20 anos, e durante 5 anos eu estive como pastor nesse sistema. E aqui nós temos divulgado, temos denunciado e temos exposto aqui os falsos profetas, esses mentirosos da atualidade, que é o caso que nós iremos ver agora, tá bom? É o caso da profecia da riqueza. Quem é que recebeu a profecia da riqueza do Macedo? Quem é que você escutou o Macedo falar? Quem doar? Quem nos ajudar? Quem pegar o seu dinheiro e colocar no altar para ajudar na construção do templo, será rico? Quem é que escutou? E hoje continua do mesmo jeito ou pior, porque se você está na instituição ainda, você está pior, você está pior, com certeza, né? Porque dando, 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 cada seis meses dando tudo que você tem, a pessoa não pode conquistar nada, não é verdade? Mas nós iremos falar sobre isso, quem caiu nesse golpe? Eu quero que você, esse vídeo vai ser mais para a gente interagir. Eu quero analisar um videozinho, né? Que está lá no meu Instagram, está lá para você assistir, está lá também no Davi, no Combatendo o Falso Evangelho, né? E se eu não me engano, se eu não me engano, está no William também, vai lá, vai lá e está por aí, está na internet já. Eu postei também no meu Instagram, provavelmente quem produziu esse vídeo foi o Davi, eu acredito que tenha sido o Davi que produziu, né? Mas é uma palavrinha só do Macedo que nós iremos analisar. E esse vídeo não é para as pessoas que não gostam de conversar, tem pessoas que só gostam de, vamos direto, vamos ver. Elas não gostam que eu venha aqui, que eu fale do canal, que eu fale para a pessoa dar like, eles não gostam que eu converso. Aí vem aqui embaixo e comentam, vídeo começa depois dos três minutos, vídeo começa depois dos quatro minutos. Pessoal, por favor, por favor, nós estamos aqui para denunciar a hipocrisia do sistema. Eu posso estar aqui e não agradar você, agradar outra pessoa, então eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para falar a verdade. Se você não gosta, passa para frente, vai para o final, enfim, vai passando para frente até onde você quiser. Tá bom? Mas, comente aqui embaixo o que você achou sobre o assunto. Se você viveu, que é o caso aqui. Se você esteve na instituição Igreja Universal do Reino de Deus e você viveu o que eu estou falando aqui. Se você escutou o Macedo falar, quem doar vai ficar rico, quem ajudar na construção do templo vai ficar rico. E fez. E hoje você está milionário, rico mesmo. Comente aqui embaixo também. Ó, eu fiz e eu estou milionário. Aí, mas apresente as riquezas. Apresente o que você... Não adianta você, né? Porque os defensores do Macedo que vem aqui embaixo, eu fiquei rico, então quero ver. Quero ver, né? Que é muito mais fácil a pessoa falar assim, não, eu estou pobre. Olha, eu estou pobre, né? Que eu foi um, eu sou um, eu sou um, né? A minha pessoa é uma que acreditou nessa balela e nessa mentira, nessa profecia furada do Macedo. Mas nós vamos comentar aqui sobre isso, tá bom? Se você está chegando agora aqui no canal e também não é inscrito, né? Dê o seu like, ative as suas notificações e também ajude no compartilhamento. Eu quero que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, tá certo? Aqui embaixo, eu vou deixar também lá no Telegram esse vídeo, tá bom? Está o link do Telegram. Você pode abrir aqui. Entre no grupo do Telegram. Que eu vou colocar esse vídeo lá para você que não está lá no meu Instagram ainda. Mas visite o meu Instagram também, se você puder. Vai lá, me mande uma mensagem, tá bom? Me mande uma mensagem que eu irei te responder. Arroba Marcelo Roque, tudo pela verdade. E você, aqui embaixo também, você que tem desejo, você escuta falar, você vê na internet, você está no teu Instagram, você está no teu Facebook, você vê ali o marketing digital. Ganhe dinheiro, ganhe dinheiro com o seu celular. Faça isso, faça aquilo. Pessoal, eu estou fazendo um treinamento, para você que tem me acompanhado, eu estou fazendo um treinamento que está me ajudando, tem me ajudado bastante e tem me dado bastante resultados através do celular, através da internet, simplesmente com o celular, criando uma renda extra. Pode não estar sendo muito agora, mas a gente continuando, a gente pode alcançar os nossos desejos. E você quiser aprender, aqui embaixo está o link, assista a mentoria e depois que você assistir, me procure. Tem o link também do WhatsApp, vai lá, me procure, que o WhatsApp é só para isso, pessoal. Só para isso. Quer mandar mensagem para a gente divulgar aqui? Envie para o rederock2013.com, mas o WhatsApp está aqui embaixo, é só o grupo para quem tem dúvidas. Você assistiu a mentoria, assisti. Então eu quero saber o próximo passo. Então vem aqui. Se você quiser aprender, eu estou dizendo que tem me ajudado e me ajudado muito. Tá bom? Vamos ao vídeo. Bom, então nós vamos agora analisar esse vídeo. Esse vídeozinho, que é muito curtinho, tá? É bem curtinho esse vídeozinho do Macedo. Começa com a profecia, né? A profecia que incomodou o inferno, né? Vamos ver aqui. A profecia que incomodou o inferno. Aí colocam, aí tipo assim, colocam o diabo, o diabo, uma pessoa supostamente, teoricamente, né? Mentirosamente manifestada com encosto, com espírito maligno, né? Isso acontece na universal. Por que isso acontece na universal? Porque lá eles têm a tática certa, né? De estar enganando, usando as pessoas. Muitos são pagos, na verdade, pra irem lá mentir que estão endemoniados. Mas a profecia que abalou o inferno. Aí o demônio fala. Eu vim há anos temendo esse dia. Maldita profecia. Aí vem a profecia, né? Aí eu até achei interessante que o Davi colocou aqui, ó. Você que deu todo o seu dinheiro por causa dessa suposta profecia. Você que deu esse dinheiro. Você que foi enganado por essa profecia. Aí o Davi falou assim, ó. Agora chame o seu advogado para ouvir a profecia junto a você, né? Então vamos ver qual é a profecia que o Macedo proferiu. Que eles dizem que um homem de Deus, quando profetiza, tem que acontecer. Isso prova que o homem de Deus, quando a profecia acontece. Eu, eu, Marcelo, conheço pessoas próximas a mim. Que eu ouvi, eu ouvi. Essa pessoa diz assim, ó. Que o mínimo era mil reais pra colocar na coluna do templo. Olha só, gente. Isso quando o templo não estava nem pronto ainda. Não estava nem pronto. O Macedo já falava, ó. Vai acontecer isso com quem, com quem doar, em quem ajudar. Aí essa pessoa que é próxima a mim, né? Próxima. Ela diz assim, eu vou ajudar. Tirou mil reais, ou bem mais. Se eu não me engano foi mil pra ele e mil pra mulher dele. Né? Pra colocar o nome dos dois lá. Ah, arrebentou. Arrebentou. Hoje eles estão, olha, gente. Ótimamente bem. Ótimamente bem. Maravilhosamente bem. Morando no mesmo lugar. Passando as mesmas dificuldades. Passando as mesmas coisas. Estão no mesmo lugar ainda. Né? Mas, há anos atrás, pegaram dois mil reais. Passaram dificuldades. Tiraram do que era deles. Tiraram do filho pra dar pra instituição. E estão na mesma porcaria que estava antes. Quer dizer, eu conheço. Estou falando que eu conheço. Então não é uma coisa que... Né? Mas, a profecia do Macedo mexeu na mente de muita gente. Porque o Macedo sabe que as pessoas querem ficar ricas. Querem enriquecer. E você que foi pego também. Você que foi enganado. Você que acreditou nessa profecia. Comente. Eu quero que comente aqui embaixo. Tá? Vamos ver a profecia, então, do... Do... Bambambam da Universal. Que... Se ele é homem de Deus, seria que ia acontecer, não é verdade? Não é isso que diz a... E aqueles que contribuírem, aqueles que lutarem, que se esforçarem para contribuir, para nos ajudar, vão ser ricos. Ele falou, vai, vão ser ricos. Vão ser ricos. Pode... Ó, escreve o que eu estou falando. Deus vai enriquecer. Porque nós estamos orando pra isso. Então, ele mandou... É só isso mesmo, tá, gente? Ó. É só isso. Mas, nós já vamos analisar um pouquinho aqui. Aí... Pera aí, deixa eu parar aqui. Aí, os bobos, como eu, foi lá e doou. Acreditando, porque o Macedo sabe que as pessoas querem enriquecer, querem ficar ricas, querem ter do bom e do melhor. Aí, ele, como é uma águia, ladino, como dizem os antigos, é ladino, foi lá e falou. Ó, vou falar pro povo que quem doar vai ficar rico. Quem doar vai ficar rico. E a pessoa, opa, vou ficar rico se o Macedo tá falando. Hã? Só que ele esqueceu de dizer o quê? Ele esqueceu de dizer que quem ia ficar rico era ele. Não quem doasse. Por quê? Ele virou o quê? Ele virou banqueiro. Tá ali, ó. Macedo virou banqueiro. Comprou o Banco Renner, né? Comprou o Banco Renner, ó. O Bispo Edir Macedo adquire controle do Banco Renner, que lucrou 41 milhões em 2019. Isso com a ajuda da política também. Quer dizer... Agora, o Bispo Macedo é banqueiro. Quer dizer, na verdade... Na verdade, pessoal. Isso é uma artimanha pra fazer as pessoas doarem, né? Ele comprou também um hospital. O Hospital Moriá é dele, né? Que, ó... Plano de Saúde Life investiu 105 milhões no primeiro hospital próprio. Que o Plano de Saúde Life também é da Igreja Universal. É do Jadson Santos, né? O hospital também, ele é sócio do... O Jadson é sócio do Macedo, no Hospital Moriá. Quer dizer... Então, tudo isso com o dinheiro das pessoas. Tudo isso com o dinheiro que você ajudou. Que foi te dada a promessa que você ia ficar milionário. Rico. Hã? Rico. Né? E quando ele pegou o Covid, ele foi tratado no hospital dele. E você? Hã? E você? Ele é bilionário. Né? Ele é bilionário. E você? Hã? Cai na real, gente. Cai na real. Eu não tô aqui querendo... Ah, tá falando mal. Do homem de Deus. Ó, o homem de Deus. Aconteceu a... Você que é que... Você que doou. Que defende tanto. Você foi lá e doou pra colocar o teu nome lá na coluna do templo. Você ficou rico? Ah, mas vai acontecer. Vai acontecer. Bom, a Bíblia não diz que pra saber se o homem de Deus, a profecia dele não é pra acontecer? Essa profecia furada do Macedo aí, aconteceu na tua vida? Hum? Hum? Ele sabe que não iria acontecer. Porque ele sabe que quem iria enriquecer era ele. Pesquise aí, pessoal. Não fica acreditando em mim. Pesquise. 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 E pesquise. Veja quem é o Macedo. Veja quem é o Macedo. Bilionário. Bi... Bilionário. E você? Acreditou nessa profecia furada? Ah, profecia. O diabo... O diabo não aguentou essa profecia. Meu Deus do céu, credo. Chega até a rupiar, como diz o baiano. Olha, gente. Se você foi enganado, se você caiu nesse golpe, se você caiu, comente aqui embaixo. Tá bom? Comente. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva. Dê o seu like, ative as suas notificações, nos ajude no compartilhamento. Tá certo? E clique aqui embaixo nos dois primeiros links pra você estar sabendo. como funciona a questão ali. Não tem nada a ver com pirâmide. Não tem nada a ver com marketing multinível. Não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Ah, você vai colocar uma pessoa aqui, outra pessoa. Não. Você não vai colocar ninguém. Você não vai colocar ninguém. Você vai aprender a trabalhar na internet através do seu celular. Tá bom? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho